Olá pessoal do canal animais, meus zoedores, mais um vídeo pro canal, no vídeo de hoje pessoal eu vou dar comida pro Pedro e pro Borboleto Então deixa o seu like pra me saber que você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal pra gente bater 13 anos inscritos E assistindo as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo e novidades chegam aqui no canal Então para de noção, bora logo pra esse vídeo Aqui tá o Pedro, pessoal, como vocês podem ver, vou começar dando comida pra ele Meu Pedrão Vou pegar a ração Tá a ração, agora eu vou botar pra ele, pessoal, não vou gravar porque, né Tô com uma mão só gravando, aí quando eu dar comida pra ele eu volto com vocês Aí, pessoal, prontinho, já botei comida pra ele Eu botei esse ferro aqui, pessoal É porque o comedor tava vazando e ele tava fugindo pelo buraquinho que encaixa o comedor Então eu botei esse aramezinho pra o comedor não abrir mais e eles fugiram Agora eu vou botar água pra ele, né Ele tá com a bunda perto do negócio de botar água, mas tá bom Pessoal, agora eu tô botando água Prontinho Pessoal, já botei água pro Tico Pro Pedro, né, desculpem E comida, tá Pro Pedro Pessoal, ele tá comendo aqui Né Agora eu vou botar comida pro borboleto Tá com a cabeça na frente da câmera do celular Pessoal Botar pra ele Fica aí, borboleto E o potinho dele Botar a ração pra ele Pronto Já vem com ele aqui, pessoal Vamos comer longe E já comeu, hein Olha que ele já comeu A borboleta aqui Come bastante Agora eu vou botar água pra ele Prontinho, pessoal Já botei água pro Tico Pra ele, né Então foi esse o vídeo Já tratei dos coelhos Todos já comeram Tão comendo, quer dizer, né O borboleto O Pedro Então feche o vídeo Se gostou já deixa seu like, né Se inscreve se você já não é inscrito E é isso, pessoal Tchau Até os próximos vídeos Tchau Tchau